MÚSICA MÚSICA Olá você, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no estúdio, projeto Menos 20 Quilos. Hoje é a finalização do projeto Menos 20 Quilos com o Francelos Santos. Ela com muito foco, determinação, ela conseguiu eliminar 20 quilos. Nós criamos aqui a nossa equipe para abençar a Francelos Santos. Ela que já está aqui no estúdio, nós acabamos de fazer as pesares com ela. A nutricionista Sueli André, gostaria de chamar aqui na frente para falar sobre esse momento. Chegamos ao final de mais um participante do projeto, nesse caso da Fran, são 20 quilos. Sueli André, me fala aí desde o começo até agora na finalização desse projeto, como foi a sua participação junto com a Francelos Santos nesse projeto Menos 20 Quilos. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns você, Eder, por ter criado esse projeto que está incentivando muitas pessoas, primeiramente com o Rogel, agora com a Fran, onde estamos tendo resultados positivos. Parabéns, Rogel, também. A Fran, que foi uma luta muito grande, né, Fran? Tenho certeza que você está muito feliz, né, com o resultado, independente de qual for. Então, muito feliz, eu também muito feliz, o Eder aqui pegando no seu pé todo dia. Tem dias que dá vontade de desistir, que eu sei, mas não desanime, pois agora, cada vez mais você vai sentir vontade de alcançar o seu objetivo, certo? A Fran teve uma alimentação um pouco, bem dizer assim, difícil, né, Fran? Foi uma alimentação balanceada, onde ela fez uso de alimentos ricos em proteína, verdura, teve uso de shake, fez dietas intermitentes, fez dieta low carb, fez dieta detox, né, Fran? A gente tentou de tudo para o organismo dela não acostumar e cada vez mais fazer um diferencial. Então, Fran, parabéns, tá? Que continue com esse seu objetivo, que você vai conseguir cada vez mais chegar no seu ponto de vista que você pretende. Legal, gostaria de chamar mais um apoiador aqui do projeto Menos 20 Quilos, Sidney Arruda, vem cá, Sidney, gostaria que o Sidney abaixasse aqui para falar no microfone, para a gente não ficar pegando o microfone, tá, devido ao contágio aí. Sidney Arruda, você ajudou a Franciele com suprimento, né, do Espaço Vida Saudável, que eu gostaria que você falasse sobre a sua participação, qual que é a importância de ter uma alimentação saudável e de agregar o shake para ajudar no emagrecimento. Sidney Arruda. Boa tarde, eu ajudei ela com a parte dos suprimentos ali da Herbalife, para substituir uma refeição, ela foi, no primeiro mês ela usou, ajudou bastante ela no início, ela conseguia entrar no fluxo ali de poder entrar na dieta, ele, ele, por substituir uma refeição, ele pegou e fez o que a nutricionista pediu, que era substituir uma refeição e manter toda a dieta que a nutricionista passou para ela, né, e os produtos ali, eles ajudam, são para substituir uma refeição, até a mente duas, se a pessoa conseguir se adaptar bem a ele, né, para ajudar a perder peso, ajudar a pessoa a emagrecer e ajudar a pessoa a criar, a conseguir o seu objetivo, que é de perder peso e ficar saudável. Legal, Sidney Arruda, muito obrigado, deixa eu tirar um pouco a máscara, que eu vou agradecer a todos os nossos avançadores, o Sidney, a Sueli, André, a Núbia, Miguel, muito obrigado por estar ajudando, a Franciela Luchandos, mais uma participante que conseguiu eliminar 20 quilos. Pessoal, gostaria de convidar, aproveitei este momento, para convidar vocês para participar desse desafio especial de 21 dias, que começa no dia 27 agora de março, dia 27 de março começa o desafio especial, nós estamos comemorando dois anos do estúdio Éder Jesus, são mais de dois mil reais em premiação, quem pode participar? Todas as pessoas que estiverem aí, a fim de emagrecer, pode participar, tá? O valor da inscrição, é só você vir aqui no estúdio, que nós vamos explicar para vocês as normas do desafio. Quem perder mais peso, ganha um salário mínimo. Para ganhar, tem que perder mais peso, ou seja, você perdeu 10 quilos. Se ninguém perdeu 10 quilos, você ganha aí então o desafio. Gostaria de convidar agora a psicóloga Núbia Miguel, para falar sobre a importância de ter um acompanhamento, para trabalhar a mente. Muitas pessoas não conseguem controlar a ansiedade. Núbia, como as pessoas devem fazer para controlar a ansiedade no processo de emagrecimento, Núbia? Você que no finalzinho do projeto, conversou com a Franciera e ajudou nela nesse processo. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Fran. Parabéns, Fran. Isso é resultado de muito foco, muita determinação, né? Só você sabe como foi difícil esse desafio, mas você manteve em pé. Conseguiu bater de frente com seus pensamentos, né? A gente conversou bastante sobre os pensamentos sabotador nesses últimos dias, pois eu acompanhei a Fran bem no finalzinho do desafio. Mas mesmo assim, a gente fez uma intervenção bem bacana, orientei ela sobre a importância de estar sempre tirando o foco dos pensamentos sabotador, como já foi dito em algum vídeo anteriormente. E a importância da intervenção psicológica nesse processo do emagrecimento é que o psicólogo vai estar fazendo uma reestruturação cognitiva, ele vai estar ajudando a lidar com todos esses pensamentos, e a gente vai estar fazendo uma avaliação para a gente ver o que é que está causando toda essa ansiedade, toda essa dificuldade ao emagrecer. Obrigado à psicóloga Núbia Miguel por estar ajudando, ela que vai estar acompanhando o desafio especial 21 dias. Mais uma vez, gostaria de agradecer todas as pessoas que estão compartilhando, compartilhando essa live. Muito obrigado. Gostaria de convidar você agora, você que entrou agora, compartilhe essa live para que nós possamos motivar outras pessoas que estão acima do peso, para que tenham qualidade de vida. Exercício físico não é somente para emagrecer, é para que você tenha uma vida saudável, tenha uma vida prolongada, uma vida sem remédio, para aumentar a sua humildade, e muito outros. Então, compartilhe essa live se você gosta do meu trabalho, acha que o meu trabalho é um trabalho de incentivar as pessoas a ter uma vida prolongada, a ter saúde. Então, compartilhe aí. O nosso maior prêmio aqui é ver as pessoas com saúde, que as pessoas vivem mais, é isso que nós queremos proporcionar para vocês através do exercício físico. Gostaria de chamar aqui, Franciele dos Santos, Franciele dos Santos. Vem aqui, Franciele. Gostaria que vocês agora, nesse momento, dessem um joinha aí para a Franciele, porque ela é merecedora, né? Franciele, chega perto aqui de mim. Quero parabenizar você, Franciele, que durante todos esses meses, vocês estevem aqui treinando, tá? Foi um momento difícil, a Franciele conversou comigo. E foi um momento difícil, muita ansiedade, muita preocupação. Nós proporcionamos para você aí, a nutricionista, a psicóloga, para te conversar com você, para te orientar certinho. E você perseverou e chegou até aqui. O mundo é daquelas pessoas que perseveram, que vão até o fim, que não desistem. E nós estamos aqui com você, que é essa pessoa que mostrou muita determinação, muito objetivo. Parabéns para você. Franciele, chegamos ao final, menos 20 quilos. Parabéns para você, Franciele. Como foi desde o início até agora para você, Franciele, estar participando desse desafio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. no início foi muito difícil. Falar que foi fácil, não. Foi muito difícil, mas eu venci. Estou vencendo a cada dia. E eu agradeço aqui o Estúdio Eder Jesus, a todos os patrocinadores, por estar me apoiando nesse desafio. E bora lá alcançar os nossos objetivos. e não desistir, né? E eu estou muito feliz, muito grata mesmo, por estar alcançando os meus objetivos. Franciele, fica perto de mim aqui. Quero fazer um desafio com você agora. Se você manter o peso que você finalizou hoje, tá? Franciele finalizou hoje. Nós vamos dar para você continuar dando para o seu estúdio para você treinar aqui e o acompanhamento, tá? Com a nutricionista, com a Núbia. Se você manter o peso, se você não pode engordar. É um incentivo nosso para você continuar com esse peso, tá? Top desafio, Fran? Opa! Claro que sim. Franciele, você conversou comigo vários momentos. Você falou para mim que teve um momento muito difícil, até mesmo as pessoas, né? Muitas pessoas elogiam, muitas pessoas criticam, chegou pessoa falando para você até que você fez cirurgia, né, Fran? Então, muitas pessoas elogiam, você fica motivada, mas tem palavras que chegam realmente e deixam a gente desanimado, né? Por isso que é importante ter a psicóloga nesse momento para orientar, né, Fran? Sim, é muito importante, porque para ajudar às vezes é muito difícil, mas para te criticar tem bastante, né? Mas a gente não pode desistir, tem que permanecer firme que a gente alcança os nossos sonhos, os nossos objetivos. Franciele dos Santos conseguiu ele ganhar 20 quilos. Franciele, conseguiu que você falasse agora sobre o apoio da família? É difícil conseguir algo na vida sem o apoio da família. O Fábio, o seu esposo, a sua filha, te ajudaram para incentivar, entrou na academia junto com você, segurou o bastão junto com você até o final. Gostaria de você falar sobre o apoio do Fábio e da sua filha e dos seus amigos para você continuar aqui, continuou até o fim, né Fran? Agradeço o pessoal aí. Primeiramente, agradeço a Deus, porque sem ele eu acho que eu não teria chegado até aqui. E agradeço a minha família, meu esposo, lindo, maravilhoso, minha filha também, muito preciosa para mim. Se não fosse vocês, eu acho que eu não tinha conseguido também. Primeiro, pela minha força de vontade, né? Vocês foram muito essenciais nesse desafio e vieram junto comigo também. Estamos levando uma vida saudável aí à nossa família. E também aos meus amigos. Agradeço a todos mesmo que me ajudaram, que me apoiaram, que falaram, não, vai que você vai conseguir. Não desista. Eu agradeço a todos e amo todos vocês. Muito bem. O pessoal está mandando mensagem aqui para mim. Gostaria de chamar aqui a nutricionista Sueli André. Pode ficar aqui, Fran. Sueli André, muitas pessoas estão procurando no estúdio querendo emagrecer. Para quem tem dificuldade em emagrecer, por exemplo, a maioria das pessoas tenta sozinha. Ah, eu vou cortar isso, aquilo e isso. Mas não consegue, Sueli André. Qual que é o primeiro passo para quem quer emagrecer e deve fazer, Sueli? Porque a gente recebe várias perguntas sobre isso. O que eu devo fazer para me emagrecer? Eu já tentei em casa, já fiz de tudo e não consigo. O primeiro passo, Eder, não é cortar os alimentos, não é tirar totalmente os alimentos, pois a eliminação desses alimentos, você pode estar perdendo a quantidade de vitaminas, minerais, que o seu corpo precisa. até mesmo a energia que precisamos para o dia a dia. Então, o que temos que fazer? É o que a Fran fez, foi tornar a alimentação saudável na vida dela. Levou o hábito alimentar todos os dias da vida dela. Teve sim aquele alimento que ela tirou, aquele alimento que ela restringiu, teve também o uso das vitaminas através da Herbalife, alimentos que pode estar aumentando o cotidiano dela e não assim se tornar tudo restrito aonde futuramente isso pode estar agravando a sua vida na sua saúde, até mesmo não hoje, na idade que a pessoa tem, mas sim na sua velhice no decorrer do tempo. Legal, obrigado, Franciele, obrigado, Sueli, André, muito obrigado a todos que estão participando, muito obrigado a você que está curtindo, compartilhando a nossa live do intuito através da Fran que motivar outras pessoas que estão acima do peso. Franciele, você é exemplo de que não é fácil conseguir emagrecer. Franciele, você trabalha numa panificadora, ou seja, numa padaria, ali, tem tudo para engordar. Como você fez, Franciele, para poder encontrar a sua ansiedade junto com aquela alimentação ali, Franciele? foco, fecha o olho, finge que não está vendo, e foco, só isso, né, foco na dieta e finge que não está vendo nada daquilo. Claro que eu tive meus momentos que eu quis comer alguma coisa, mas tudo com moderação. Legal, então, gostaria de chamar mais uma vez aqui a Núbia, nossa psicóloga aqui do estúdio. Núbia, chega aqui perto de mim aqui, vamos fazer uma pergunta aqui para a Núbia, ô Núbia, no caso da Fran aqui, ela teve dificuldade, porque ela falou para mim que estava com um projeto em execução e aquele projeto estava deixando ela muito preocupada, muito ansiosa e ela descontava tudo na alimentação. Para as pessoas, né, como a Fran, que tem várias coisas para fazer e acaba a preocupação aumentando e o objetivo dela acaba sendo aí não finalizado, não concluído, porque ela não consegue administrar aquilo que está à volta dela. Para as pessoas, realmente, como a Fran, que tem dificuldade, qual a sua dica, né, se você falasse bem perto do microfone? Então, a minha dica, a gente tem que sempre estar estabelecendo metas. Qual que é a minha meta? Minha meta é emagrecer quantos quilos? Assim como aqui nos desafios já tem a meta e vai sempre estar traçando esses objetivos. Assim, com essa ajuda, com essa meta, você vai começar a pensar, não, eu preciso de um suporte psicológico também. Porque, assim como o Eder falou, existe muitas pessoas que eles podem estar na academia, eles podem estar com uma nutricionista e não estão conseguindo também alcançar os objetivos devido ao emocional, ao fator emocional que influencia muito. A Fran, o nível de ansiedade dela estava bastante elevado, a gente conversou bastante, né, Fran? Devido a essas pesagens e o medo, né, de não conseguir alcançar o objetivo, mas, como já foi dito, o importante é onde ela conseguiu chegar até agora. Independente do resultado, a Fran é mais que vencedora, ela é uma guerreira, ela é motivação na vida de outras pessoas. Para quem está assistindo, usa a Fran como exemplo. Ela é uma pessoa que trabalha na padaria, ou seja, o estímulo mental ali é o dia inteiro, o estímulo o tempo todo, olhando a comida, pensando, sentindo o cheiro daquelas coisas e assim. E ela lutou, ela persistiu. E qual que é seu obstáculo para não conseguir alcançar o seu objetivo? Por isso que é importante você sempre estabelecer metas, você colocar aquilo que você quer alcançar para você conseguir e começar a trabalhar suas emoções, trabalhar os pensamentos. Por que eu cito tanto pensamentos? Porque os nossos pensamentos, eles são responsáveis pelos nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Se a gente tiver com pensamentos negativos, se a gente tiver com pensamento sabotador, consequentemente, nós vamos ter um resultado que não é tão esperado, a gente vai comer o que a gente não deve, que está fora da dieta. Então, é muito importante a gente sempre estar se policiando sobre os nossos pensamentos. E a Fran se policia bem, né Fran? Nós já conversamos sobre isso, às vezes bate aquele pensamento e ela na hora não, eu estou conseguindo e bola para frente. Isso aqui é um exemplo para todos que precisam emagrecer. Qualidade de vida também, é muito importante. tá aí, psicóloga Núbia, Miguel, muito obrigado pela participação, gosto de agradecer o pessoal que está acompanhando na live. Alô, Adriana Roque, obrigado Adriana, Ana Carolina Carvalho, Adelice Fernandes, Lucimar Rocha, Jonathan Santiago, Jonathan, grande parceiro, Cristiane Rocha, Lucimar, Marça Nogueira, minha aluna, Marça Nogueira, olha só, Sidney Arruda, já está compartilhando, muito obrigado, Marça, muito obrigado, Ana Carolina, muito obrigado a vocês, a Roseli Leonel, que é a minha aluna, que ajudou o Rogel, o Rogel que está aqui, daqui a pouquinho, estará falando aqui sobre motivação, tá, muito obrigado, todos que estão compartilhando, todos que estão aí, mandando mensagem aqui, muito obrigado, Rogel, mandando um parabéns aí para a fã, muito obrigado, todos que estão participando. Manda já sua mensagem aqui, que nós estaremos respondendo para vocês, o pessoal está perguntando aqui, que dia que começa, o desafio 21 dias, começa no dia 27 de fevereiro, especial em prol do aniversário do estúdio Eder Jesus, nós estamos comemorando dois anos do estúdio Eder Jesus, muito obrigado, vocês estão nos ajudando, até que dia que vai a inscrição, até acabar, são poucas vagas, vem aqui, já garanta a sua vaga, para participar do desafio 21 dias, um desafio especial, premiação, em primeiro lugar, um salário mínimo, são mais de 10, 2 mil reais em premiação, 2 mil reais em premiação, premiação do primeiro ao décimo colocado, segundo lugar, um tratamento de beleza, lá no estúdio da Camila, você escolhe o procedimento, que você quer fazer, no valor de 500 reais, lá no estúdio da Camila, vários procedimentos, você escolhe os procedimentos, tem premiação do primeiro ao décimo colocado, desafio 21 dias, começa no dia 27 de fevereiro, vai até o dia 20 de março, quem perder mais peso, durante 21 dias, ganha um salário mínimo, gostaria de chamar aqui mais uma vez, a Sueli André, fizesse uma avaliação, sobre as gorduras, só um resumo só, só um resumo, e de medidas, como a Fran, teve uma transformação, fica aqui perto, Fran, Fran, fica aqui perto, Sueli, fica do outro lado aqui, como a Fran teve uma transformação, perdeu várias medidas, gorduras, isso também, tem que levar em consideração, não só o peso em geral, né, Noutrina? Sim, com certeza, a Fran, devido a primeira avaliação dela, a gordura corporal, diminuiu muito, essa gordura corporal, ela é eliminada, através do consumo de fibras, o aumento do consumo de águas, né, Fran? Pois a Fran não tinha, o hábito de comer frutas, legumes, verduras, os alimentos ricos em fibra, então a gordura corporal da Fran, no início, na sua primeira pesagem, era de 50,3%, e hoje, a gordura dela é de 36,3%, pois a gordura corporal é uma coisa que prejudica muito na nossa saúde, e graças a Deus a Fran está eliminando, ela está chegando na gordura adequada para o corpo dela, e para a estatura dela, o índice de IMC da Fran, onde mostrava que ela estava no grau de obesidade, era de 42, hoje é de 34, onde ela está sobrepeso já, né, Fran? Então, parabenizo a Fran cada vez mais, fora as medidas, né, Fran? Perda de cintura, de quadril, cada centímetro, a gente considera uma grande vitória, pois não é fácil, às vezes o peso, a gente elimina ele, né, a gente não perde, a gente elimina, porque quem perde acha, né, Fran? Nós não queremos achar mais. Então, assim, o peso, cada vez ela perderia 200, 300 gramas, mas na perda de medidas, era fundamental, né, pois era ali que a gente via o grande resultado que estava vindo. Legal, legal. Notria, aproveitando agora, nós fizemos um desafio agora com a Fran, se ela manter esse peso, que ela está aqui agora, ela não vai pagar mais aqui o estúdio, vai treinar, mas se ela engordar, ela vai ter que pagar, é um incentivo nosso. Qual que é, ô, Nutri, os passos agora que a Fran der fazer, para não engordar? A Fran, ela vai continuar com uma alimentação saudável, né, Fran? Ela não estava se alimentando tanto de fibras, né, Fran? Onde teve uma constipação intestinal, onde teve um pouco de ressecamento, então a gente vai aumentar o consumo dessa alimentação, para estar auxiliando nessa constipação, e também vamos continuar aumentando o consumo de alimentos termogênicos, tanto em todas as refeições, os alimentos termogênicos que é o alho, a cebola, a canela, o gengibre, então a gente vai estar trabalhando mais nesses alimentos termogênicos, para cada vez mais, na perda de peso, e na perda de gorduras localizadas. Legal, gostaria de agradecer mais uma vez, nossos apoiadores, muito obrigado, Sueli André, Anudson Lissa, muito obrigado por estar ajudando, a Nubia Miguel, nossa psicóloga aqui no estúdio, ao Cineia Ruda, do espaço, que está aqui no estúdio, né, que é o espaço do Cineia Ruda, se você quer conhecer, né, tomar aquele shake, é só você vir aqui no estúdio, Éda e Jesus, que nós proporcionamos a vocês aqui, vários sabores, é só você vir aqui, muito obrigado, o Fábio, que está aqui, Fábio, com a esposa, o Kira da Fran, que ajudou a Fran, até agora, até o final, Fran, qual foi o momento mais difícil, desse desafio para você, que você parou assim, falou assim, está difícil, está difícil, qual foi o momento, Fran? Foi nos últimos dias agora, eu achei, falei, meu Deus, não vou conseguir, mas, com foco, a gente chega lá, né? Eu percebi, o Frank, nas redes sociais, vendo as suas fotos, que, teve motivação, né, Fran? Você estava usando roupas, infeliz, junto com sua família, trouxe motivação, né, Fran? Que coisa boa, né, Fran? Outra vida agora, Fran? Sim, outra vida, eu estava comentando ali com a Suelen, com as minhas amigas lá no trabalho, que antes eu só tirava foto de rosto, né? Agora eu quero tirar de corpo inteiro, estou me achando, estou me achando, mas, assim, estou muito feliz, e quero ficar melhor ainda. Quero convidar aqui também, ele que é motivação para muitas pessoas, Rogel Leandro, que através do desafio, menos 40 quilos, vem cá, Rogel, vem cá desse lado, fica aqui, Fran, são duas pessoas, que traz motivação para muitas pessoas, o Rogel falou assim para mim, que ele estava desempregado, né, hoje à tarde, nós fizemos uma live de teste, e o pessoal chega perto aqui, deixa a massa, hein, Rogel? Hoje à tarde, o Rogel falou que ele estava desempregado, o pessoal lá de Paranaíba, ligou para ele, falou, Rogel, nós queremos ajudar você, através do projeto, abriu portas para o Rogel, muitas pessoas procuraram o Rogel, falou, Rogel, eu vejo em você, motivação para mim, emagrecer, Rogel Leandro, que legal, além de emagrecer, ser exemplo para muitas pessoas, isso é muito bom, Rogel? Boa tarde a todos, parabéns, Fran, estou muito feliz por você, pode ter certeza, todos esses passos que você está dando, também já dei, como você acabou de comentar aqui, que os momentos mais difíceis eram os últimos dias, né, o Eder mesmo sabe que no dia que eu estava fazendo, o último dia, que eu consegui dormir aqui, um bom tempo, né, daí deu aquela relaxada, e aí eu consegui, né, dar uma relaxada, porque foi difícil, sete, sete, quase oito meses que eu passei, não foi fácil, não, mas não conseguiu, né, então, o Eder estava comentando, que eu estou sendo motivação, né, é verdade, muitas pessoas ainda, ainda me procuram, falam assim, ó, Rogel, como que é o sistema lá do Eder, como que é, você conseguiu eliminar tantos quilos, aquilo tudo, né, e a gente ainda está direcionando ainda as pessoas para cá, tem pessoas que falam assim, Rogel, qual que é o período que você está vindo treinar, porque eu quero treinar no mesmo horário que você está, porque você ajuda a motivar, só de eu estar com você perto, ajuda, me ajuda, né, isso tudo é bacana, né, eu formei um grupo, um grupo do WhatsApp também, que motiva, mesmo que eu, tenho, estou treinando aqui com o Eder, mesmo que eu treino no pedal, mas tem pessoas que querem fazer, ir comigo lá na praça de esporte, eu pego lá os treinos, com o Eder já faz, do Eder posta, a gente faz aqueles treinos lá também, então assim, é uma corrente que vai motivando, vai continuar me motivando, e motivando outras pessoas também, né, então é muito bacana isso, não paramos por aqui, eu ainda tenho aí, emagrecer mais de 30, 30 e poucos quilos ainda, para poder chegar também, no que eu preciso, né, até por questão, que eu tive muito, eu cheguei a 140.7, então, muita gordura, muita coisa, né, então tem que perder muita, muita, muita essa parte de gorduras ainda, transformar em musculatura, então, para isso é muito treino ainda, muito foco, muita determinação, para conseguir chegar lá, né. Legal, gostaria de agradecer, a participação do Rogel Leandro, que está aqui, Rogel Leandro, eu peço a Deus que ajude você, Rogel, que dê muita, muita força, para você conseguir eliminar mais peso, o Rogel ainda não finalizou, o que ele deve perder, mais uns 20 a 30 quilos, né, Rogel? Muita perseverança, tá, Rogel? Eu sei que não é fácil para você, tá, você não tem os apoiadores agora, para te ajudar, com a alimentação, mas eu peço para você, você já sabe o caminho já, né, Rogel? Você já sabe o caminho já, já sabe o que tem que comer, o estúdio está aqui, nós damos para você o estúdio, tá, mesmo assim, você engordou um pouco, né, dentro da correria, mas nós estamos aqui torcendo para você, nós oferecemos o estúdio para você, né, dentro da correria você não está vindo, nós estamos dando o estúdio de graça para você, mas nós torcemos, estamos aqui à disposição para te ajudar, do Rogel, para que você continue com esse foco, com essa determinação. Trouxe o Rogel e a Fran aqui, para mostrar para você, para você que quer emagrecer, não precisa fazer cirurgia, você consegue, basta você dar o primeiro passo, nós temos uma equipe aqui para poder ajudar você, é só você nos procurar, gostaria que para finalizar, chamar aqui a Sueli André, mais uma vez, chamar aqui a Núbia, para dar aqui a última palavra, para encerrar aqui, finalizando, né, essa live aqui, Franciela, muito obrigado pela sua participação aqui, Fran, gostaria que eu deixasse aqui para você agradecer, mais uma vez, para você dar sua palavra final, nesse projeto, que está finalizando aqui, que você topasse o desafio, né, que nós vamos dar para você o estúdio, para que você mantenha esse peso aqui, tá, gostaria que você finalizasse aqui, com o seu agradecimento, Fran. Mais uma vez, eu venho agradecer aqui o estúdio Eder Jesus, pelo apoio que me deu, e os patrocinadores também, é, agradeço a todos pelo incentivo que me deram, e sou muito grata mesmo, de coração, aqui você, Eder, sua família, por tudo mesmo, e bora lá, que a gente chega lá. Gostaria, de comentar aqui, a Sueli André, para fazer sua finalização aqui, desse projeto, sua palavra final, Fran, o que você tem, Sueli, o que você tem que dizer para a Fran, que vai continuar aqui, com o processo de emagrecimento, para quem quer emagrecer, sua palavra final. Bom, para aquelas pessoas que acham que é difícil, não tenha isso na cabeça, pois tudo tem que ter o início, da mesma maneira que a Fran teve uma iniciativa, vocês de casa também tem que ter, a Fran, ela vai continuar com o procedimento dela, de perda de peso, com a reeducação alimentar, nosso objetivo é o 70 quilos, não é Fran? Vou estar junto com a Fran, até o final, para quando ela precisar, parabenizo também o Rogel, também, que teve o seu objetivo, tem altos e baixos, não é Rogel? A gente sabe, tudo que você passou, o esforço que você teve, também, da mesma maneira que a Fran, também está se esforçando bastante, a Núbia também, parabenizo por estar aqui, auxiliando eles, eu sei o tanto que é difícil, não é Núbia? Tanto na parte psicológica, a gente é nutrição, psicóloga, tudo junto, o Éder também, tenho certeza, que houve muitas coisas, né Éder, como a Fran mesmo disse, 99 mil vezes, vontade de desistir, mas sempre teve a perseverança, e a persistência, e estava aqui todos os dias, então, saia de casa, venha até o Estúdio Éder Jesus, estamos aqui, para auxiliar todos vocês, estamos aqui, de coração aberto, para receber vocês aqui, no que for preciso. Antes de chamar a Núbia aqui, gostaria de agradecer, todos que estão participando aqui na live, muito obrigado, Adriana, Roque, Ana, Carolina, Delice Fernandes, Lúcia Irmã Rocha, Jonta Santiago, a Cristiane Rocha, o pessoal está repetindo, em Sidney, a Roda, muito obrigado, o pessoal está mandando aí, os comentários aqui, o parabéns para a Fran, a Núbia Miguel, a Márcia, o pessoal está repetindo aqui, muito obrigado, vocês estão mandando. Agradecer aqui também, a Fabrícia, lá da Matexu, ela está parabenizando a Fran, desejando sucesso, que a Fran continue, perdendo peso, a Ângela Solto, a Ângela Solto, a Creol Silva, mandando parabéns para a Fran, e desejando sucesso para você, porque você continue perseverando, com alimentação saudável, e também com a prática de exercício físico. Desafio 21 dias, começa no dia 27 de fevereiro, vai até o dia 20 de março, é o dia que o estúdio comemora, dois anos, e nós teremos aqui a participação, da psicóloga, Núbia Miguel, Núbia, o pessoal está perguntando aqui, Núbia, várias vezes, muitas pessoas, nos procuram, está muito acima do peso, já entrou na academia, não conseguiu, já procurou uma nutricionista, não conseguiu, agora, tem que procurar uma psicóloga, porque, o problema já é emocional, já, mais uma vez, para quem vai entrar no desafio, conheça agora, para a nossa psicóloga, a Núbia Miguel, você fortalecer, esse comunicado, quem realmente, precisa passar, pelo psicólogo? Bom, gente, é, quem realmente, precisa estar passando, por esse acompanhamento, psicológico, são aquelas pessoas, que já tentaram, de todas as formas, o processo de emagrecimento, já tentaram dieta, já tentaram academia, e não consegue, às vezes, devido a emoção, que não está conseguindo controlar, a intervenção psicológica, ela trabalha, primeiramente, com a questão, dos pensamentos, os pensamentos, que vão, consequentemente, refletir, no seu comportamento, e no seu sentimento, então, assim, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter, o primeiro passo, é a motivação, a motivação, tem que vir, através das pessoas, o Rogel, é uma motivação aqui, a Fran, é a nossa motivação, aqui também, são motivações, que a gente tem que seguir, mas nós, temos que ter, uma motivação, que vem de dentro, para fora, nossa motivação, tem que vir, da gente, a nossa força, de vontade, também, é muito importante, e a mudança, ela vem, através de nós, então, se a gente quer, uma mudança, na nossa vida, se você quer, uma mudança, na sua vida, na sua saúde, porque o processo, de emagrecimento, acima de tudo, é toda questão, de saúde, porque a obesidade, vem com consequência, todas com morbidade, né, então, é a saúde, é o estilo de vida, que precisa ser mudado, então, é muito importante, esse acompanhamento psicológico, atualmente, o campo da psicologia, do emagrecimento, está sendo bastante abrangente, está sendo bastante divulgada, porque não está sendo, mais um tabu, que assim como precisa, da nossa nutricionista, como temos a Suelen, aqui, que a dieta, todas essas questões, são com a nutricionista, atividade física, toda essa questão, é com o nosso educador físico, Éder Jesus, mas toda essa questão, da emoção, manuseia os pensamentos, tudo isso, já é a questão psicológica, já é com o psicólogo, às vezes, a maioria, dessas pessoas, como você perguntou, Éder, eles precisam de passar, por uma avaliação psicológica, bem detalhada, para a gente verificar, quais são as causas, o que está bloqueando, essa perda do emagrecimento, também, então, é muito importante, a intervenção do psicólogo, e agora, nesse desafio, também, que eu vou estar participando, nós vamos estar, trabalhando juntos, estudando junto, toda essa questão, da psicologia, do emagrecimento, e vocês vão ver, o quão bacana é, e quanto, que a nossa mente, se a gente, começar a mudar, o nosso modo de pensar, se a gente, começar a pensar, de uma forma, diferente, motivacional, com pensamentos, de emagrecer, a gente vai conseguir, alcançar os nossos objetivos, assim, quando essas pessoas, que estão aí em casa, com o intuito, de emagrecer, que estão precisando, e não sabem, por onde começar, começa trabalhando, toda a questão emocional, junto com a nutricionista, junto com o educador, o treinador, que ele vai, está te ajudando, te auxiliando, mas precisa sim, se em todas as formas, não conseguiu emagrecer, precisa sim, de um acompanhamento, psicológico, uma avaliação, psicológica, bem elaborada, bem detalhada, legal, muito obrigado, para a participação, aqui da Nuba Miguel, muito obrigado, a Sueli Antré, muito obrigado, para a participação, aqui do Sidney, a Ruta, do Rogério Leandro, nós estamos, finalizando essa live, com grande alegria, que nós, finalizamos, um projeto, menos 20 quilos, com a Francia dos Santos, a Francia dos Santos, agora que está, mais motivada, tira a foto, com a roupa, com o corpo inteiro, juntamente com o Fábio, seu esposo, está aqui no estúdio, está treinando, um vai motivando o outro, vem uns dois à tarde, uns três à noite, um ajudando o outro, isso é muito importante, Franciari, nós vamos agora, encerrar essa live aqui, gostaria que você, finalizasse aqui Fran, vou fazer uma pergunta, para você, e vamos finalizar a live, agradecer a todos vocês, o pessoal que está aqui, compartilhando, muito obrigado, todos vocês, que estão compartilhando, muito obrigado, né, os amigos, que está aí, divulgando, o desafio 21 dias, que as inscrições, estão abertas, vamos filhos, agora live, agradecendo aqui, todos os apoiadores, agradecendo a Fran, que acreditou, no nosso projeto, e participou, e chegou, até o final, Franciari, daqui para frente, qual que é o seu projeto, aqui para frente, Fran? Meu projeto, é continuar com alimentação, saudável, e continuar treinando, aqui no estúdio, Éder Jesus, é isso aí, bora lá pessoal, que eu ainda quero chegar, no meu peso desejado, Música 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 Música